Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois, foi-de ser chorada. Conecas e marianelas, pois engraçados carotos foram sentados e os marotos no vão da minha janela. Com isto, dizem-me para ela, porque andas de mal vestidinha. Ando sim, mas não é minha, não é culpa de andar assim. A vida está tão ruim, minha mãe é pobrezinha. Tu nunca andaste a alçar, nunca te deste sabato. Céu de abanço, os gaiacos bonitos, em punhada. Tu nunca te deste nada. Uma corda para saltar, um luar para brincar, um tamor foi das bonecas. Minha mãezinha de toletas, não tem nada para me dar. Gostaria de saber. Porque nunca foste a alçar, para a gerente pedis, mama. Não precisa saber, então, onde vais comer? A casa de uma vizinha, com um ramo de manhãzinha. E eu não vou lá, mas vai, e a luz, a minha mãe, dá-me beijos, coitadinha. Com beijos, só apenas beijos. O que doa te diga, se não enchem a barriga, não devem matar o seixo. Mas não sabem, é-se o beijos, tem outro para o bem. Sabem, ao doce banjar, mas tem os alimentos, e não mais. O que doa te diga, se não enchem a barriga, não devem matar o seixo. Obrigada.